Pessoas que só falam de dor. Você chega numa pessoa e fala, gente, eu tô com uma dor de cabeça hoje. Aí a pessoa fala, eu tô pior que você, eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor na minha mão. A pessoa fica competindo a dor que você tem. É a pessoa que você tem que se afastar também. Por que você tem que se afastar? Ai, Cris, só porque a pessoa fala isso, ah, coitada, porque ela é assim. Se a pessoa tem uma dor e ela quer competir, quanta dor você tem, ela quer competir com você, porque ela quer mostrar que tem mais dor que você, que sofre mais que você, essa pessoa vai atrair mais dor e mais coisas pra ela. Gente, o que é dor? É espíritos que estão com dor e que se aproximam de você. Então ela já tem uma galera, mas ela chama mais. Tem que ficar longe.